Uma caminhonete carregada de drogas foi apreendida hoje de manhã no oeste do estado. Foi um tipo diferente, tipo diferente de maconha? Eu não conheço nenhum tipo. Então, super maconha, já ouviu falar? Skank, ainda bem que tem a banda. Essa é a parte positiva, mas esse skank não é a banda não, infelizmente. É a super maconha que estava nesse carregamento aí. Você está vendo a apreensão dos policiais. Isso aconteceu numa região de Alto Paraíso, BR-487. Chegaram até lá, desconfiaram, sacolada. Pensaram, opa, alguma coisa tem aí. Já o tino dos policiais chegaram e de fato tinha essa droga, que acaba sendo muito valorizada também, acabou sendo encontrada, abandonada. Essa apreensão aconteceu só dos produtos. Quem estava carregando, deu no pé, Jasson. Essa daí é tal da maconha potencializada, viu? Maconha potencializada. Tem de tudo, né, Jasson? Tem de tudo. Essa é a super maconha. Inventam de tudo, né? O importante é que a ação da polícia, mais uma vez, surtiu efeito, né? E a apreensão foi feita, então, desta super maconha.